E misturou esse xandão, hoje elas vão chapar Eu não quero nem saber, hoje eu vou ter que pegar Jair da Rorte a lança pra você representar Pra você representar, pra você representar Coloque as duas mãozinhas pra frente e vem na bundinha e comece a dançar Pode rebolar, pode rebolar Coloque as duas mãozinhas pra frente e vem na bundinha e comece a dançar Pode rebolar, pode rebolar Só as gatinhas, só as tolteiras, só as doidone e a chapada Só a gatinha, só a solteira Só a doidona e a chapada Só a gatinha, só a solteira Só a doidona e a chapada Só a gatinha, só a solteira Só a doidona e a chapada A gente fica da louca, 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 louca A gente fica tá louca, mas eu também quero ficar Balada Cacarol, hoje vamos causar DJ aumenta o som que a Juliana quer dançar As mina tá louca, pode aumentar Me curou, me chandou, hoje elas vão chapar Eu não quero nem saber, hoje eu vou ter que pegar Jair da Rocha lança pra você representar Pra você representar, pra você representar Coloque as duas mãozinhas pra frente E na bundinha comece a dançar Pode rebolar Pode rebolar Coloque as duas mãozinhas pra frente E na bundinha comece a dançar Pode rebolar Pode rebolar Só a gatinha, só a tolteira Só a doidona e a chapada Só a gatinha, só a tolteira Só a doidona e a chapada Só a gatinha, só a tolteira Só a doidona e a chapada Só a gatinha, só a tolteira Só a doidona e a chapada A gente fica tá louca, bloca, bloca, bloca Só a gatinha, só a tolteira